Eu achei que estava certo Me enganei ao Teu respeito Deus, eu nunca imaginei Que eras assim És imensamente grande Sobre mim Tu sabes tudo Como pude abrir minha boca pra falar Que eu já Te conhecia E que Te amava sem Te obedecer E eu nem fazia ideia Nem ainda Preocupações Perdi tanto tempo Investindo em minhas ilusões Mas te quero agora Eu quero saber mais do Senhor O Seu nome é Cristo E é por Sua causa Que hoje aqui estou Eu achei que estava certo Me enganei ao Teu respeito Deus, eu nunca imaginei Que eras assim E eu nem fazia ideia Nem ainda Nem ainda Agora faço Do quanto me amas Do quanto me amas Investindo em minhas ilusões Investindo em minhas ilusões Mas te quero agora Eu quero saber mais do Senhor O Seu nome é Cristo E é por Sua causa Que hoje aqui estou O Seu nome é Cristo